Golzinho daqueles quadrados, que Voyage que não era bom dessa fase da Volkswagen, mas os golzinhos, né? Que é os golzinhos 84, o Voyage fase 1, né? Que nem Monza fase 1. Que esse primeiro Voyage não era bom de mercado, não. Os golzinhos já, golzinho em Paraty, né? Sempre foram bons. Golzinho quadrado daqueles, investido dinheiro nele, a gente percebe, porque tem umas calotinhas invocadas. Mas deu uma dibicada contra uma moto em Botucatu. O guidão da moto ficou virado assim, feito chifre de bode, Caio, você viu? Virou, virou, ficou ao contrário ali, porque é lataria dura, né? Carro bom, carro duro ali, lataria da época que o carro era de ferro mesmo, né? Essa pancada foi forte, um acidente no centro de Botucatu, comecinho da noite ali de sexta-feira. Apesar dessa pancada, dessa imagem feia que a gente tá vendo aí, o motociclista felizmente ficou ferido levemente, nada de grave. Claro, né? Poderia não ter se machucado, mas teve ferimentos leves, mas a gente fala felizmente, porque quando envolve moto, a gente sempre tem aquela impressão ali de algo ruim. O motociclista, ele estava trabalhando, ele faz entregas, né? E neste momento, no momento do acidente, ele estava indo realizar uma das entregas da noite. Ele precisou de atendimento do SAMU, foi levado, né? Para o pronto atendimento também, mas, como nós já dissemos, tudo bem com ele. A frente do carro ficou bastante amassada, como a gente vê nas imagens, apesar da lataria dura, e a moto, então, ela ficou bastante danificada. O guidão ali retorceu todinho, praticamente, e as causas desse acidente serão apuradas para saber quem cortou a mão de quem, quem invadiu a mão de quem, quem estava errado nessa história toda. Felizmente, ferimentos leves, então, no motociclistas e os danos materiais, que isso aí, todo mundo corre atrás. Ah, dá para ver que ele estava certo, né? O motoqueiro, o golzinho, indica a conversão à esquerda, não deve ter percebido, se tivesse percebido, não avançava com o queixo. Olha aí, a goleta liso, rapaz, isso aí vale dinheiro, viu? Agora não, vai dar trabalho para achar as peças e um bom funileiro para poder desempenar tudo o que ficou em gruvinhar. Está mais amassado que marmita de preso. E olha o guidão, ó, ficou feito de chifrinho de bode. E o motoqueiro, cadê o meu x-tudo? Pô, está todo mundo ligando aqui na lanchonete, você não entregou os misto quente, bauru, cadê? O dono, de repente, também não tinha sido avisado pelo trabalhador do que lhe ocorreu. Eu preciso ligar lá para avisar a turma que eu vou falhar nos combinados. Não, nós vamos levar o C para o hospital, calma lá. Aquela imobilização, né, sempre de praxe, o pessoal do SAMU, do resgate do corpo de bombeiros. Não, então tem que avisar alguém. Calma, calma, calma. Até quem está por perto, viu? Na afobação de querer acudir, você pode prejudicar. Rodrigo, o camarada estava aqui, rapaz, esparramado, que nem quando cai uma melancia do caminhão. Eu não sabia por onde começar, só fala que você está ali junto, estou contigo aqui, fica quietinho, calminho, que já já está chegando. Ah, mas demora, cinco minutos parece uma eternidade, mas vai chegar, o socorro, ele é mais do que urgente. Quando entra uma prioridade como essa no sistema do corpo de bombeiros ou do SAMU, a turma já está lá, embarcada na ambulância, é só carcar o pé no acelerador e sair zunindo com a sirene, né? E não teve graves ferimentos, mas machucado está. E com a moto, e aí, a ferramenta de trabalho? Está de a pé. E o motorista do Gol também. Então, agora não, Rodrigo, se incomodar para ver com quem está certo, quem vai pagar o de quem. Isso aí é detalhe.